Música Olá Maravilha Náticos! Eu tirei o dia agora de noite pra gravar vídeo Porque eu estou sozinha em casa Então Dá pra gravar e também a cara já melhorou um pouco mais né? Eu não aval de pato louco Ai, como é bom sorrir Mas é noite, tá bom? Vamos lá Hoje, você já viu na descrição do vídeo aqui embaixo Qual é a resenha, tá bom? É, eu vou trazer hoje uma diquinha de um produto bom Que eu gostei muito de usar, tá bom? E ele custa somente R$6,60 Pode dizer que esse canal só traz produto barato Eu não ligo Não estou nem aí pra vocês Ai, é o canal BBB, tá? Vocês já perceberam que o meu canal é o canal BBB Então quanto mais produto barato que eu achar E que der certo no meu cabelo Eu vou trazer pra vocês E falem o que quiserem Então o produtinho baratinho dessa semana É o Canechon Eu já fiz a resenha no Canechon do Detop E agora eu venho com esse Que é para o Lompou Eu nunca vou te falar esse não, tá bom? Que é para o Lompou, tá bom? Esse aqui é o creme capilar condicionante nutritivo Com extrato de chá verde e menta Nutrição e leveza e brilho para os seus cabelos Olha O cabelo está bem soltinho, bem brilhoso Isso é toca! Toca! Nero! Toca de meia, tá bom? Por mais que vocês duvidem Isso aqui é uma toca de meia Depois do cabelo secado no secador E você mete a toca e ele fica assim Tá? Você passa quase 24 horas com a toca na cabeça Parecendo uma doida E agora eu posso ficar assim Porque não tem ninguém para me ver de toca A pessoa está solteira! Novamente Que pena! Mas fazer o que? Então Eu posso ficar assim de toca Que ninguém me vê, ninguém vai se importar Então vamos lá Bom, voltando no assunto do Do creme O creme capilar condicionante nutritivo Canechon Foi desenvolvido para os adeptos do Lumpou O Lumpou Não sei falar esse bendito nome direito Sua fórmula é livre de silicone, espetrolatos e parabéns E contém extrato de chá verde e menta Que hidrata os cabelos sem agredir os fios Então Para o adepto Adepto Dessa técnica Tá bom? Que você não pode usar silicone, parabéns, espetrolatos Diquinha da Lili Canechon Para vocês Ele é um creminho branco Tem um cheirinho gostoso de erva Tá? Só que o esquema da Canechon, gente Ele não é consistente não, tá? Eles são meios Molinhos Então não dá para eu virar Porque se eu virar Eu vou fazer Esse aqui está cheinho ainda Porque já é o segundo Tá? Eu tinha ganhado um Mas a pessoa gostou tanto Que comprou outro Então esse aqui já é o segundo Eu usei ele hoje Porque ele está cheinho Tá bom? Ele vem Com um mil gramas Tá bom? E é bem baratinho Como eu já falei no começo do vídeo Ele custa Seis reais e setenta centavos Os crimes da Canechon, gente Não chega nem a dez reais Melhor, nem a oito reais Chega Eu já achei crime aqui da Canechon Por cinco reais Por cinco e noventa e nove Por cinco e cinquenta E eu também não reclamo a minha mão toda Ah, louca Gente, eu já estou Hoje eu estou feliz Muito feliz Que eu voltei a gravar V voltei a me animar Sabe quando a pessoa acorda Com uma mensagem linda De manhã cedo no seu celular? Essa fui eu Então a pessoa Acordou pra vida Tomou muito Mas vamos botar pro vídeo Então essa aqui é a minha diquinha Tomou pra vocês E eu quero que desculpa Pela demora da gravação dos vídeos Gente, tá difícil Conselhar curso Gravação de YouTube E sair pra cuidar da vida Atrás de emprego Tá meio difícil E para o mês vai ficar mais difícil ainda Porque começa o meu estágio Então A bagaça vai ficar difícil Mas vai melhorar Importante Nem que eu grave um vídeo Uma semana Vocês vão ter Lili Nem que eu grave um vídeo De uma hora de relógio Mas vocês vão ter o livro Tá bom? Espero que a iluminação esteja boa Espero que a câmera Tirando esse barulhinho Esse ruído que vai ficar no áudio Mas dá pra vocês escutarem, né? Óbvio, claro E eu já mudei totalmente o assunto do vídeo Mas essa é a Lili que vocês conhecem Então vamos lá Minha diquinha Tá bom? Gostei muito O que eu gosto mais ainda da canechon É o seguinte O modo dele de lavar Você pode Lavar o cabelo E usar ele como se fosse um condicionador Deixar agir por 2 minutos e enxaguar Ou você pode fazer com uma hidratação Deixar por 30 a 40 minutos e enxaguar O canechon, sempre quando eu vou pra praia E sempre quando eu vou pra festinha de chácara Piscina Quando eu não levo A uniquitação A super uniquitação da Novex Eu levo ele no potinho Tá bom? Porque a gente sempre acaba manhando o cabelo E eu vou Lavo E passo ele E quando eu chego em casa Eu só faço Lavar novamente e já vai hidratar E isso O cabelo agradece bastante Então eu gosto muito do canechon Pra levar pra praia Pra levar pra piscina Porque na praia Você sabe só grosso Você vai tomar um banho de água doce Passa ele E fica o dia todo tranquilo Sem prejudicar o cabelo Então essa aqui é a minha viquinha Pra vocês da semana Tá bom? Espero que vocês gostem Testem E me contem O que acharam do canechon Do Canechon Lampou Ele vem escrito assim mesmo Tá? Canechon Lampou E ele contém Chá verde e minta O cheiro é maravilhoso Eu acabei de comer crin Então é isso meus amores Um vídeo cheio de coisa Que não tem nada a ver com hidratação Mas é assim mesmo Que eu gravo E eu sei que vocês gostam Estavam com saudade? Votei! É isso meus amores Um beijo Pra quem pediu beijo Eu não vou cessar nomes Porque vão ficar com ciúme Aí vocês falam A Lili falou o nome de sua pessoa Não falou o meu Mas eu vou tentar gente Fazer uma lista De beijinhos pra vocês Então pra quem pediu um beijo Sintam-se beijados E abraçados Pela Lili Tanto os meninos Como as meninas Então Um beijo pra vocês Quero agradecer todo o carinho Todo o apoio Que eu tive esses 15 dias Todas as mensagens Que eu recebi Tanto no Whatsapp Como no Facebook Tá bom? Muito obrigado mesmo Se não fosse vocês E me colocando pra cima Eu acho que eu tava Bem pior Tá bom? Quero mandar um beijo em nome Aí eu vou citar nome sim Tá? Eu quero mandar um beijo em nome Pra minha tia Linda Reis Tá bom? Que obrigada Pelas palavras de carinho Pelo Whatsapp Pela preocupação Sua sobrinha votou E votou com tudo Pois é A maluca votou Então gente Muito obrigada Eu agradeço de coração A vocês Que Deus abençoe Cada vida de cada um De vocês E sua família Tá bom? E eu não sabia Que eu era tão amada Assim Que eu era tão querida Nesses 15 dias Que eu passei Mal Se não fosse vocês E os meus amigos Eu não Não seria a Lili hoje Não voltava a ser a Lili Que eu era antes Né? Então é isso aí Um beijo E um abraço Enorme E um beijinho no ombro Para os fãs Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau meus amores Fiquem com Deus Bye bye